E aí, tropinha! Beleza? Aqui é o que eu vou trazendo mais um gameplay, dessa vez eu tô aqui no NBA Infinite, e hoje eu vou trazer pra vocês aí mais um gameplay, dessa vez eu tava jogando aí com o Giannis, tá? As partidinhas aqui foram todas bem disputadas, não sei todas, né? A primeira os caras dão uma trollada ali do outro time, acabou sendo uma parada estranha, mas as outras duas foi bem disputada ali, foi pau a pau, tá ligado? Eu curto mais esse estilo de jogo, né? Onde é um pouco mais disputado e tudo mais, os dois times jogando bem e tal, então eu acho que vocês vão curtir a gameplay, a última partida tava largada, mas o placar tava numa lada cá, tá ligado? Foi um jogo muito pregado ali, e por mais que estivesse largado, deu pra dar uma jogada, apesar de não dar pra defender, deu pra atacar pelo menos, né? Então ficou fazendo ponto dos dois lados aí, fica com a partida que vocês vão curtir bastante, tá? E eu não acreditei naquilo ali não, acertar daquele jeito ali, você é louco, fica aí e vê vocês mesmo, tá? A partidinha foi bem insana. Nossa, Tianis ainda tá no R3, eu preciso botar ele urgente no R4 pra gente poder desbloquear aqui, ó, a ponte aérea, né? E por enquanto, a gente de finalização só tem ponte aérea nível 1. Nível R4 a gente desbloqueia nível 2 e a 3 seria o ideal, mas só a gente tá no nível 2 aqui, eu acho que já dá pra, né, dar uma jogada extra. E o resto aqui das habilidades, ó, é começar a liberar uma no R4 e outra no R5, né? A bandeja é longa e a enterrada é reversa, e tem um Euristep também. Mas esse Euristep aqui eu acho meio médio, a gente provavelmente nem vai usar, a gente já tem um Eurodank dele, né? A gente não vai querer fazer um Euronormal, mas, né, por enquanto tá aí assim, tá difícil conseguir gold, tô com 900 mil aqui de gold. A gente tem 3k e 700 de diamante, a gente tem que juntar aí 5 e 5 alguma coisa pra gente pegar o banner, né? O que tá tendo lá de banner lá por enquanto? Na, entrou o banner épico do Pozins, vamos ver se chega um banner lendário aí, na semana que vem, né, falta 5 dias pra esse acabar. Chega um banner lendário dos bons, a gente acaba, vamos ver se a gente vai ter o diamante suficiente, né? Que aí a gente já faz o investimento aqui, já pega um jogador caro, pra ver se a gente consegue adiantar esse Giannis nosso aí, que tá precisando, tá? Fica um pouco complicado aí, esse nosso Giannis aí. Tá no R3, a gente precisa botar ele no R4 aí com uma certa urgência. Não é tão caro botar no R4, né? Não é tão caro assim, tipo, pra quem já tá com ele no R3, né? Acho que essa outra média aqui dá pra acabar fazendo de alguma forma. O que quebrou foi esse evento aqui do Joker, né? O evento é muito difícil de fazer, você tem que pegar a carta do jogador aqui que eles te dão por 3 dias e ficar jogando normal game, pô, não dá nem pra jogar. Se fosse 3 dias do personagem na ranqueada, eu tinha feito todas as missões. Só que o personagem durava na ranqueada 3 partidas e no normal game dura aí o tempo que você quiser, né? Dura os 3 dias ali completo. Eu não ia ficar jogando aqui tudo no normal game com o personagem. Mas se funcionasse na ranqueada, durasse 3 dias normais, eu acho que a maioria teria feito. Acho que muita gente deve ter deixado de fazer aí a missão completa, né? Mas deixa aí nos comentários se vocês conseguiram aí completar esse evento, se estão try hard mesmo até o final, vai pegar esse Joker aí. Ou se vocês pararam no meio do caminho também, quando viram que tem que fazer a missão com cada personagem aí, toda vez que lança aqui o negócio, né? Agora tem alguns dias aqui pra gente finalizar. Dificilmente a gente completa isso aqui, né? Mas, em completar, deixa aí nos comentários só pra gente ficar sabendo aí quem tá dos mais try hard, beleza? Eu acabei não completando ali, o que faz falta, né? Seria uns 2 milhões e meio extra aqui na conta aqui, uma cópia do Giannis ali, garantida, né? Aí a gente pegava um banner maneiro ali, já pegava mais umas duas cópias dele, ia ficar faltando uma só. E aí a gente ia juntando, ao decorrer do tempo aí, essa última cópia do Giannis aí, né? Seria interessante, mas a gente vai deixar passar dessa vez essa cópia, tá? Mas é isso, espero que vocês gostem, o gameplayzinho aí ficou bem da hora. E tamo junto, é nóis, é isso, né? Então, tropa, essa bora, né? Primeira partidinha, tamo aqui com o Giannis mesmo. Deixa eu ver aqui, a gente tá marcando um Durant. Tomar cuidado com isso aqui, ó. Boa cobertura ali da muita galera. Acho que a gente ia chegar também, mas foi uma boa cobertura. E só ir embora pro Garrafão, né? Toma. O Durant, ele não tem força, tá? Muita força. Se eu não me engano, acho que a força mesmo que ele não tem muito. Acho que a defesa dele é boa até, mas a força não. A gente pode meio que passar no ânculo de força. Ah, vou fazer a cobertura e ainda cobrir errado, cara. O Durant ia ficar livre, tá ligado? Fiz trollagem aqui. Dava pra ter pegado essa tranquilinho. Ia deixar o Durant livre. Na de dois. Tava safe, né? Ele ia fazer de dois. A gente tomou de três. Dei mole. Não era eu que cobria naquela condição. Não era Scream pro meu lado, né? Quem fez a Scream pro outro lá e foi os dois pro meu lado. Dava pra ter... Pra ter... Pra ter que eu tava perto, né? Pra ter feito a boa. É isso, né? Pra nós aqui é a sexta easy. Não vai ficar dancando na cabeça do Durant ali, ó. É só nós defender uma ou outra aí, ó. E o time tocar pra tentar fazer essas play aí. Tipo isso, tá ligado? Peguei. Toma. Mais outra. E é isso, tá ligado? É só a gente ficar fazendo isso que é GG. Eu posso até fingir uma deck tocar pro Joker na linha de três. Joker pra três é bom. O pessoal tem que tomar cuidado com isso aí. É bom que o Teita erra. É. Tinha aqui, né? O Tei à toa, né? Eu já tava na frente de todo mundo. Nem precisava. Cobrir esse Teita aqui, mano. E o Durant ficando na de três não tem como. Eu vou pro Reba. Mas não deu. Pô, cheguei. Não dá. Agora eu não chego mais não. Ainda bem que ele não remissou de primeira. Ele desistiu. Desistiu muito. Começou a trollar ali. Porque eles ainda tinham um jogo. Tinha bastante jogo. E o Durant começou a trollar. Aí é doideira. Toma. É isso, né? Não tem muito o que ele fazer. Ele pode tentar roubar ali ou tentar dar os blocos, né? Desistiu não tem muito o que ele fazer. Ele já mexeu ali, ó. Tá trollando muito, velho. Depois de tomar tanta dang dessa também na cabeça. Só calma pro... Vai. Começa, doidão. Esperou acabar o catch and shoot. Não quer me dar assistência. Toquei ainda. Ninguém na minha frente. Fiz a boa. Já trollou ali, né? Já acabou o jogo. Não tem muito o que fazer. Boa. Durantzinho. Tem que fazer uma defesa. Na Ice. Pegou uma contra o Titan, né? Titan virou o ponto lá da quadra. Eles perderam o rebote. E tomou a sexta. É isso aí que não pode acontecer muito, tá ligado? Confiar no rebote e ir pro lado contrário da quadra. Isso aí sempre dá ruim. Aqui os caras já desistiram. O Durant trollou pra caramba ali, né? Eles ainda tinham jogo e o Durant ficou trolando. O Durant trollou as três bolas seguidas ali. Vou até reportar ali pra ajudar os caras. Reportar, porque vai que esse cara cai no meu time, né? Aí você já viu, né? Cai no meu time um cara desse aí. Aí quem perde era nós de bobeira, né? Vamos mandar a ponte aérea. Agora dá a ponte aérea. Dá ali. Dá uma pontezinha aí. Acho que a única ponte que eu tenho é essa, né? Nem sei se eu tenho ponte de Dunk ainda. Acho que Dunk começa no R4 e no R5 pega a plate máxima. Eu não lembro. Por isso que não é bom ficar fazendo um negócio aqui. Mas depois eu vou dar uma conferida pra ver no nível da ponte que o... Esse daí não tem. Olha o bloco que não dá no Durant. Nós tomamos o Anko. Toma. Muito tarde. Demorou um tiquinho. Assim que eu pego o bloco. Tinha se clicado um pouquinho mais rápido. Mas é isso, o GG, né? Infelizmente o Durant trollou eles ali. É isso, né? Acontece. É só aludar nisso aí, né? Então, tropa, só bora, né? Mais uma partidinha. Só vamos. Vamos ver se vai dar bom essa daqui. Tomara que ninguém trola, né? Porque, tipo... O cara que trola no time inimigo, ele pode trolar no seu time também, né? Então a gente sempre... Sempre corre esse tipo de risco, né? Nice cobertura nossa aqui. Ele errou já. Aqui agora o time deles tem o Embidão, né? Opa. Toma. Passamos na frente da Ale, né? Tem que tomar cuidado que tem Embid e Davis, tá? Pra gente dancar essa partida aqui, pode ser que... Seja a partida onde a gente mais vai tomar bloco, tá? Essa com certeza é que a gente mais vai tomar bloco. Toma. Já dei mole no meio do Dave ficar chutando igual maluco. E eu deixei ele passar um pouco na frente. Voltou e eu... Voltou e eu ter passado na frente dele ou dado aquele bloco ali, né? Mas foi close. No R3 o bloco dele ainda é mediano. Dá o dele no R5 da vida. Agora é de 3, né? Tomou. Tô longe. Pega, doidão. Nice, durão. Pegou essa daí. Opa. Deu uma rodada aqui. Toma. Takezinho ali, né? Takezinho ali. Não pode pular. Pular dá ruim. Mais fácil o Davis tentar... Aí, ó. Tipo essas paradas aí, tá ligado? Se ele fizer uma dessa comigo de traído, eu só parando a dunk dele... A gente acaba tomando isso aí, tá ligado? Aí é pai, ó. Toma cuidado com o Boker, que o Boker dá muito leve e livre, né? Dependendo do tanto que ele consegue puxar de distância. Fiquei pra longe. Vou dar um drible aqui. Vai e volta. Opa. Opa. Deixou alguém livre ali? Não, ninguém ficou livre nessa play. É, aqui eu tinha... Togado na Debaio. Trolei, trolei, trolei. E CC, agora eu tenho que forçar pouco tempo. Tá pitando tempo. Não foi muito frio. Não cobri, cara. Mentira. Não foi muito frio nessa. Dava tempo de ter feito o toque e tudo mais. Agora eu tô de ult. Aí, ó. Mas o... O Debaio, ele tem que tomar uma distancinha, tá ligado? Ele tem que tomar uma distancinha pra ele pegar o... Fala do Duran, porque o Boker vai cobrir ele. Pela distância que eles estão ficando ali de diferença, tá ligado? Boa, Debaio. Pegou. Nice. Joga ali nice. Tô de ult. Tô de ult. Mano, aí eu travou. Tomou. Perramo o drible. Toma. Nossa, esse daí foi de por trás, hein? Peguei a mão. Agora ele toma. Hum, não tomou. Ah, era Debaio. Arremessa, Debaio. Não dunkou, cara. Tava muito na pontinha ali, ó. Tava muito perto pra... Pra poder fazer a dunk. Aí foi troll, velho. Aí ele fez arremesso. Tava faltando pouco tempo, mas a dunk, eu acho que teria... Teria sido o ponto. O Duran fez um pontinho ali. É time que nem sabia que ia tomar muito o bloco. Mas esse arremesso ali é porque tava muito perto daquela linha ali, ó. Normalmente aquilo ali dá uns bugs, tá ligado? E ele não dunk, ele não faz bandeja, ele não faz nada. Ele só sai aquele arremesso esquisito. Tava segurando pra frente pra fazer a boa. Talvez se eu conseguir puxar uma euro... Ah, não é possível que esse cara passou ainda, mano. Tô caindo, não sei no que ali. Acho que foi a screen do próprio Davis, mano. Arremesso daí, não dá tempo, né? Mas tá bom. Essa ali que vai ser pegada essa partida, né? Tá sendo pegada, né? Dois lá que me param com facilidade e... É complicado. Mas ainda dá pra... Dá pra desenrolar, dá pra desenrolar. Vou pegar a frente ali, dá pra não puxar a boa. Eu ainda posso fazer euro dependendo da situação. Passou. Nossa. O Embiid parece que parou no ar ali, né? Aí, ó. Nice. Entregada ali, ó. Agora eu vou puxar um... Toma. Ó, o Embiid sabe pegar euro. Eu não tava usando euro. O Embiid esperou certinho até o final. É dois que dá bloco, né? É foda. Oxi. Vamos lá. Que mancha nossa. Vai, Debate 2? Hum. Que vai. Não. Não. Por que que sai essa bandeja esquisita? Ah, cara. Leve. Agora caiu. Por que que saiu aquela bandeja, cara? Eu tentei fazer um passo ainda no meio daquela bandeja, mas não deu tempo. Boa. Vai, não erra. Eu vou ter o Jump Ball agora ainda de vantagem se a gente defender essa daqui. Dois segundos, dá pra defender? Jogou no Booker, né? Amarela. Não vai cair, não. Nice. Ainda bem que não caiu. Ó, se eu não ganhar esse Jump Ball aqui, eu vou tocar a Nimi que agora eu represento. Confia. Agora eu vou fazer a boa. Aí eles ganharam esse Jump Ball, velho. Deve ser trollar. Deve ser trollar. Agora é o Booker. Amarelo nele. Ah, ele caiu na amarela, cara. Pela última lá, se não sai aquela bandeja esquisita, nós tínhamos uma chance, cara. Eu acho que ia ser ponto, tá? Mas saiu aquela bandeja e não saiu fácil no meio da bandeja. Deu ruim, né? Tá bom. Depois jogamos isso daqui. Isso daí é doido. Dois caras me paravam muito fácil. Era difícil fazer ponto aqui nessa situação. Então, tropa, só bora, né? Mais uma partidinha. Só vamos. Vamos ver no que vai dar esse trem. Nós começamos com posse. Boa. Já fez um Fute ali amarelo. Mas tá safe. Vamos pegando os Reba. Tá nice por enquanto. Vamos ver no que vai dar essa partidinha aí. Confiaram que esses outros dois ali do meu time estão em duo. Ping está vermelho. Partida alagada é foda. Aí vocês já sabem, né? Partida alagada a gente só aceita. Bem que é isso, né? Vamos dar interferência. Errei. Passei direto. Fiquei mal posicionado. Acontece. Tá alagado, né? A gente passar direto acontece. Pelo menos o cabezinho tá matando tudo. Os caras lá não estão marcando. Acho que é por causa da partida alagada, né? Tropa. Foda, né? Tem umas partidas alagadas aqui. Do estímulo acaba jogando mal. Tá aí, doido? O Lillard. Fazendo a play. E só... Só rodar ali o golpeo da casa própria. O ruim que eu tento é que ele tem bastante defesa e força pra fazer a play ali, tá? Viu esse passe aí na bandeja? Gostou, né? Olha que... O cara foi lá e marcou. O cara marcou a bandeja com o passe ali, véi. E é troll. Grande passe. Hum. Vou fazer meus pontos aí, doidão. Ah, Libra e chuta. Garrafão tem um Lopes lá. Lopes é chato. E eu tento ter defesa e força suficiente pra... Eu tento ter tampado, né? O meu Giannis nem tanto. Tentando voltar, agarrei no Curry. Tenta voltar, não deu. Puxar umas euro também, né? Prendi uma manha nova pra puxar euro mais fácil, que a galera me ensinou. É só usar... Botão de hesitation. Ainda bem que ele não chutou de primeira. Eu tava longe pra caramba. Pagado, eu não pego nunca, né? Nice. Remessa, doidão. Eu não vou remessar de primeira, mas tá bom. Hum, não saiu a euro, mano. Para da ponte aérea. Ah, quebrou. Aí quebrou. Aí jogou no fogo. Eles pararam de... De querer fazer o ponto ali. Por que será? Ele tá ficando livre, mas não, né? Acho que eles estão jogando certinho. Isso, que bandeja foi essa, cara? Ele puxou a danca, normal. Não deu. Há uma ali, Lorde. Há uma. Bora. Uma livrezinha aí pra nós. Pra ajudar. Ali que tá marcando bem mesmo. O Lopes ali tá mais ou menos com a noção do time de bloco nesse negócio aqui, tá? Uma hora ele vai me acertar uma. Muito rápido ali, velho. Lagado é foda. Nós tava com a vantagem boa, mas entregou uma vantagem ali pros caras. Então, né? Posterizado. Saiu da frente, não puxar a danca mesmo. Vamos lá. Esperar nada de ninguém, não. Fazer o nosso, né? É que tava dando certo as jogadas de três, né? Acho que agora os caras apertaram a defesa lá. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Foda que tá realmente largado. É foda pra... Pra fazer a defesa direitinho. Agora a última aposta é nossa. Se tocar em mim, aí é caixa. Toma. Tocar em mim é caixa. Aqui eu não sei se foi bom fazer tão rápido assim, né? Mas tá bom. Eu saí cortando na frente ali. Dunk. Deu a oportunidade, né? Já puxa já. Agora é uma defesinha aí. Vamos ver se não consegue segurar três segundos, né? Livre. Errar uma? Vai errar uma, né, cara? Esse Lillard não errou uma, cara? Só o meu que erra. Aí eu caí contra e o cara acerta tudo. Olha onde que tava. Longe pra caramba. Que lagado, né? Eu tentei até não passar pra frente ali pra chegar mais perto. Mas não deu também. Você tá é doido. Mas GG, né? Acontece. O lagado é foda. Eu tava desanimado aí no começo da partida, né? Tava ganhando. Aí eu penso que não nos entregou a vantagem. E aí os caras só foram embora. O Lillard também, ó. 100% de aproveitamento, ó. 16 pontos. De onde que já se viu isso aqui? Isso aqui acontece uma a cada 200 partidas ou mais. Você tá é doido.